Em poucos instantes, podcast, uma opinião! Além do YouTube, você também pode escutar o podcast pelo Spotify, Google Podcasts, Anchor, Breaker, Pocket Casts e Radio Public. Peraí que eu mandei um áudio aqui, peraí, só espera rapidinho. Mandou áudio pra quem? Que que é isso? O cara tá louco! Não, eu mandei um áudio pra ti, eu tô escutando aqui pra ver... Pra que caralho que cê vai mandar um áudio pra mim se cê tá falando comigo agora? Cara, eu tô escutando um áudio que eu te mandei na última gravação, bosta! Polaco do satanás! Peraí, cê tá escutando um áudio que você mandou pra mim na última gravação, é isso? Ao terminar a última gravação... E agora você vai ver isso, agora! É que eu esqueci, é que eu esqueci, peraí. Meu Deus, eu só lido com incompetentes. E aí, seus bandos de pela saco? Estamos novamente com o podcast Uma Opinião, hashtag number 18, número 18! Que que é 18? 18 é tipo um 8 pequeno, 18 pequeno, 18? Meu Deus do céu! Você quer fazer um favor? Existe possibilidade? Depois dessa eu perdi até a vontade de gravar. Você perde até o tesão de apresentar o programa. Tá bom, vamos lá! Hoje é a patota toda reunida, o trio Rovial está na área! Robson Grosso e São José dos Pinhais, Gabriel Medeiros e Goiânia e Vinícius Lourenço e Santa Maria! Boa noite, gurizes! Boa noite aí, rapaziada! Hoje é, de certa forma, uma edição especial que o Gabriel está participando, que era para ser algo normal, mas ele falta tanto que acaba se tornando especial. Porque ele é um rapaz especial, ele é um correspondente especial, especialista especial. Ele é uma estrela móvel do podcast Uma Opinião. Eu faltei aí, porque, né, teve uns problemas aí que ele estava curando um câncer. É porque eu capotei um caminhão granileiro. E daí você teve câncer? É, na próstata. Ô, Robson, antes das considerações iniciais, eu quero fazer uma consideração inicial da consideração inicial. Qual a estimativa que o senhor tem, se continuarmos com o podcast normalmente, de chegarmos até o final do ano? Com quantos? Se depender de mim, eu acho que dá para a gente chegar em 50, para ficar um número bem redondo. E daí, quando chegar nos 50, a gente comete um suicídio numa live. Nós vamos estar os três reunidos na casa do Robson, pelado, depois de comer uma pizza sória. Uma pizza sória patética. Numa live com o patrocínio das armas Rossi, para dar um tiro na cabeça. Uma Taurus. O Zé, patrocínio da Taurus. Uma Desert Eagle. Virou Lara Croft agora. A gente fica alinhado em fileira, usa uma bala só para matar os três. Mas daí a gente vai cobrar bala da nossa própria família? Nossa, droga. Pede para o governo do Ratinho Júnior cobrar. Do Ratinho, nota R. O negócio já começou brutal, já. Vamos lá, pessoal. Sem muitas delongas, considerações iniciais. Roda, vinheta do Bobo. Ô, peraí. Eu não estou sabendo. Vocês estão usando o Bobo, 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 Bobo. Meu Deus, o cara não ouve os podcasts. É triste, né? Puta que pariu. Caralho. Pode começar, Gabriel. A minha consideração inicial tem a ver com o que aconteceu. Eu estou impressionado. Barbarizado. Com a capacidade de jogo político do nosso querido Sérgio Moro, conseguiu entregar as transcrições daquela fita da reunião ministerial do Bolsonaro, que se os caras conseguirem vazar, isso aí vai acabar com o governo dele em, sei lá, tipo, dois meses, tá ligado? Realmente, os caras não têm noção, os caras falaram um monte de merda lá, chamaram e me falaram. Parecia um podcast nosso, cara. Um falou que no STF tinha 11 filhos da puta, mas a Damares falou que era pra mandar prender os governadores e os prefeitos. É, parece um podcast nosso, sim, né? Só que mais light um pouco e tal. Interessante. Vai lá, ó. Então, beleza. Eu falei um negócio no último podcast, mas foi uma das partes que pipocou tudo e eu tive que cortar, então eu vou repetir de maneira breve aqui. Copiando descaradamente o Registradeu, tem dois discos muito bons que completaram 40 anos. O primeiro é o disco de estreia do Iron Maiden, que se chama apenas Iron Maiden. E o segundo é o disco British Steel do Judas Priest, que é um dos discos mais influentes do Heavy Metal. Então, eu acho que eu vou indicar pra vocês também, para os paladinos da justiça que estiverem ouvindo esse podcast, é uma espécie de golpe do bem, porque eu tava vendo um negócio no Mercado Livre, durante muito tempo eu tô tentando achar um DVD da banda Viper, e tem o meu grande mestre, o André Matos, o santo André Matos, falecido já, o coitado, e eu não consegui achar esse DVD em lugar nenhum. Então, eu meio que achei lá no Mercado Livre, só que tava um preço meio barato, comparado o que tava sendo vendido normalmente. Então, eu pensei, pô, mas será que isso aqui é pirata ou o que que é? Aí, pelas perguntas que estavam lá, deu a entender que era um DVD pirata, só que aí que tá, é proibido vender coisa pirata no Mercado Livre. Então, o que que eu fiz? Comprei esse DVD, aí quando ele chegou aqui eu pude perceber que ele era realmente um DVD pirata. Então, olha só o que que eu fiz. Eu copiei o DVD pra mim, e agora eu vou realizar uma devolução, porque agora tem um negócio no Mercado Livre, que você tem 30 dias pra devolver o produto. Então, se eles falarem alguma coisa, eu falo que é porque o DVD era pirata, e daí o vendedor que vai tomar no cu pra deixar de ser otário e ficar vendendo coisa pirata no Mercado Livre. Ó, Robinho, meus parabéns, viu? Falando em Mercado Livre, até pornografia tá tendo, né? No Mercado... Ficou todo a todo, Vinícius, lembrou do ano. Ele gostou, né? É... Conta pro pessoal aí, Vinícius, da Manguache. Tá aqui o Mercado Livre, eu vou ler aqui o anúncio pra vocês verem. Eu vou ler conforme tá aqui o título, ó. Strap on, strap less. Controle remoto. Sim, taralho! Recarregável! Eu quero que o senhor use o seu dom de narrador pra descrever a imagem. Bom, eu pediria o senhor Robson que colocasse essa foto aqui. É, pro YouTube derrubar o canal logo de uma vez. Na foto principal do anúncio, tem uma mulher aqui, a parte traseira da mulher. É, as nádegas. É, as nádegas. Nádega, lembrado. A nádega, ela está com meia rastão por toda ali, a cintura, creio eu, ali. Não sei se tá inteira, mas pelo jeito ali, pelo menos da cintura pra baixo, ela tá toda de meia rastão. Não, ela só tem a cintura pra baixo. As pernas, a cabeça, o torso, não tem não. E os braços. Ô, burrice, eu tô falando da meia rastão. Idiota. A mulher é tipo aquela mulher que tinha nas meninas superpoderosas lá, que tinha na cintura pra cima, tá ligado? É tipo um manequim só, só que a metade de baixo. Embaixo ali na mulher, tem um objeto de cor roxa. Um objeto assim, um pouco carnudo, roxonchudo. Sendo introduzido num orifício. De um homem que está em posição... Posição de franguinho assado. Assado. De mula, né? Porque ele tá sendo burro ao fazer isso. Ah, eu vou falar logo. É um cintaralho enfiado no cu de um cara que tá adequado. E ele deve estar com o cu parecendo uma couve-flor nessas alturas. Deve estar... Assim. E ele tá segurando o seu próprio mastro ainda. Porque ele tá batendo aquela nhetinha, né? Tá segurando o membro. Ele tá batendo o punheta. Então, mas esse negócio, esse acessório aí, é tipo um negócio que você coloca na cueca que a mulher tá usando ali. Porque eu mostrei pra uma pessoa e ela falou assim, não, mas peraí. E a mulher tá enchendo o negócio no cu do cara, ao mesmo tempo que tá enchendo no cu dela. Daí meu cérebro já explodiu. Não, não, não. Não, não. Mas o Robson tá certo. Tipo uma cueca mesmo, entendeu? Aí o trem é pendurado lá. Quem é que grita desse jeito, Robson? A tua mãe. Não, que tom é esse aí? Tom e Jerry, imbecil. Ah, é? É o Tom que grita? É, olha. Ele tá achando que eu... Ai! Eu achava que era um viado gritando, cara. Meu Deus do céu. Vinícius. Vinícius. Calma. Calma. Papai tá aqui. Papai tá aqui. Deixa eu te explicar o que que tá acontecendo. O cara tá completamente desgovernado da cabeça. Esse grito do... Ai! É um sample que era um meme do pânico. Eu tô falando que quando o trem vem e enfia na bunda do cara, ele dá o grito igual o Tom do Tom e Jerry dá. Que é aquele... Esse grito é muito bom, cara. Tá, mas e aí, Robson? Conta a história lá do Dia das Mães. É, então. Tava tudo legal no Dia das Mães, né? Domingo. Todo mundo tava de boa aqui. E a minha mãe, ela finalmente conseguiu um celular novo. Só que ela é meio atrasada pra essas coisas. E daí é um saco pra ter que ficar explicando isso e aquilo. Ela também não tem paciência. Aí ela tava tentando ligar pra uma tia minha. E eu não sei porquê que o telefone dela era o único que não dava pra ligar. Eu fiz um teste, liguei aqui pra casa, deu certo. Liguei pro meu celular, deu certo. Na hora de ligar pra essa tia, ficava dando erro. Sei lá, era uma coisa muito estranha que parecia que ele colocava um 14 do nada no número. 41 com 14, com não sei o quê. Então eu realmente não tava entendendo o que tava acontecendo. Só que daí eu tava tentando explicar isso pra ela, daí ela falava assim... Ah, Robson, você tem que fazer igual eu fiz com não sei quem lá. Tem que colocar nos contatos. Aí eu chegava pra ela e falava assim... Ah, mas é que já tá nos contatos aqui. Não, mas isso só vai dar certo se você acrescentar o número. Mas mãe, o número já tá aqui. Não, mas isso só vai dar certo se você colocar nos contatos. Ô mãe, mas se eu tô editando o contato aqui, é porque já tá no contato. Não, mas você tem que incluir. Ô mãe, se tá o nome da pessoa salva aqui e tá o telefone dela e eu estou editando, é porque eu estou editando algo que já está salvo. Não, mas você tem que fazer do jeito que eu tô falando, senão não dá certo. Eu quase espanquei a minha mãe no dia das mães. É mais de 8 mil unidades. What the fuck? Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Cadeia, as histórias em quadrinhos do Alborguete. Compre já pelo Mercado Livre, pelo blog cadeiahq.wordpress.com ou pelo e-mail podcastumaopinião.gmail.com E escute também a trilha sonora disponível gratuitamente para streaming ou download em aurawarriors.bandcamp.com Vamos lá, palavra do dia, roda essa vinheta antiquada. Vamos lá, palavra do dia de hoje é... É satélite. É o satã via satélite. No caso aqui o nosso é o satã via internet. Como é que é que eles falam? A lua é um satélite? Não. É um satélite natural da Terra. Ou seja, o Gabriel é como se ele fosse um monte de bosta no espaço. E o satélite deles seria, então, a gente? Mas que filha da puta, veja você. O quê? Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Dr. Biggs Mental Diarrhea. Disponível gratuitamente para streaming ou download em drbigs.bandcamp.com Que agora nós vamos para a gafe da semana, roda a vinheta! Âncora de TV espanhola nega traição após um flagra ao vivo. O apresentador da TV espanhola, Alfonso Merlo... Alfonso Merda? Como é que é o alborguete? Foi preso com não sei quantos quilos de merda. Foram presos com 500 quilos de merda em Goiás. O apresentador Alfonso Merlo se viu no meio de uma polêmica no final de abril agora, após fazer uma transmissão ao vivo na sua casa. Após passar um período em silêncio, o jornalista se manifestou e negou a traição. A ex-namorada, no entanto, não confirmou a versão. Durante uma transmissão no YouTube, uma mulher seminua, seminua o caralho. Com todo o respeito aqui a quem escreveu, viu o uau de merda que não assinaram, não botaram aqui quem foi? Com todo o respeito, viu o uau de merda? Seminua a mulher não estava, a mulher estava com a xoxota de fora. Ô bicho, tem foto disso aí, meu? Com a ostra e o bumbum, o ló de fora. Com o bó-bó-bó-bó-bó de fora. Sim, e ela estava com uma... Tipo, um baby look, um baby look, aquelas porra, ela que não é um sutiã, mas parece um sutiã, sabe? Mas você não acabou de falar que ela não estava seminua, caralho? Agora, pelo que você está me descrevendo, ela está seminua. Mas ela tava com a buceta de fora. Mas aí é seminua, né, seu imbecil? Meu Deus, deve ser parente da mulher da foto que tem metade do corpo só. O cara é analfabeto funcional, bicho. Sabe o que significa seminua, seu idiota? Não vai fazer igual o filho do Bolsonaro que falou que ele tava... Como é que é que ele tava se matando? Literalmente, é um idiota. Ele falou que ele preferia morrer tossila do que morrer trepando. Não, não, isso não. O Vinícius... O Vinícius ainda tenta defender. Pelas imagens, o público percebeu que a mulher em questão não era a namorada. Que é uma estrela do Big Brother dela. Mas sim a jornalista de 27 anos, Alexia Rivas. O jornalista optou por não comentar o caso por um tempo. Mas quebrou o silêncio na semana passada durante a atração... O programa de Ana Rosa pedindo desculpas a Lopes. Mas alegou que eles já haviam terminado quando essa mulher foi flagrada no apartamento. A Alexia também reforçou que o colega de profissão estaria solteiro quando começaram a se encontrar. E aí a ex-namorada, a Marta Lopes, declarou que eles estavam apenas passando por uma briga... Quando a polêmica veio à tona e eles não tinham terminado o relacionamento. Eu fiquei braba com ele por quatro dias. Ele não queria que eu fizesse algo que afetasse a minha família. O cara queria que ele matasse a sogra. Pelo jeito é. Eu e a sua sogra do Gabriel. O mais bizarro disso tudo é que em nenhum momento eles pediram desculpa porque apareceu uma chota ao vivo. Eles estão pedindo desculpa porque supostamente traiu ou não traiu. Mas é isso que eu estou querendo dizer, rapaz. Esse aqui é os padrões. Aí aparece a mulher pelada e vem o cara falar assim, ó, desculpa, a menina passou pelada aqui. Eu peço desculpa ao público, aos telespectadores, internautas, sei lá, o diabo que for. Aí, não, não. Se traiu ou se não traiu, se largou, se não largou. Quer dizer, tá tudo errado, tá tudo errado. E o povo só quer saber de fofoca, só quer saber de conversa fiada, quem largou quem, quem deu pra quem, quem casou com quem. O Whindersson e Luís Assonsa. É, tipo isso aí. E agora, eu não estou sabendo, mas ela já está com outro cara, né? E o Whindersson Nunes também já se lascou. Bicho, o cara já é fudido por ter esse nome. Quem que em sã consciência batiza o filho de Whindersson, mano? De cartório de interior, os caras não sabem o que está escrevendo, não, meu. Aqui mesmo tem cada nome fudido de cidade. Por exemplo, não me toque, portão, estrela, antagorda. O que? Puta gorda? Antagorda. Ah, o Gabriel, então. Essa não me toque é a mais engraçada de todas. Existe uma cidade chamada Não Me Toque. E o prefeito dessa cidade foi acusado de abuso. Que coisa interessante. Mais estranha que a ficção. A melhor série brasileira de comédia surreal, absurda e nonsense que meia dúzia de pessoas assistiram. M16. São 18 episódios e mais uma tonelada de extras. Tudo gravado entre 2007 e 2018 e distribuído em 5 DVDs. Peça já a sua cópia pelo e-mail podcastumaopinião.com. Vamos à notícia aqui, bicho. Tom Hanks da máquina de escrever a garoto que sofre bullying por se chamar Corona. Nossa, o Gabriel tá gemendo como se não houvesse amanhã. O que que tu tá fazendo, bicho? Tu tá com asma, caralho. Eu tô normal aqui deitado, velho, aí. Porra, agora você imagina o que que eu tive que aguentar aqui na minha casa. Olha que cara, filho da puta. Ele me convidou pra ficar na casa dele e ficar falando de ela. Caraca pra caralho. Geme, fala sozinho. Tom Hanks da máquina de escrever a garoto que sofre bullying por se chamar Corona. Gosto muito do meu nome, mas na escola as crianças me chamam de Coronavírus. Desabafou o menino em troca de cartas com um ator americano. Quem é que troca carta hoje, hein, bicho? O ator Tom Hanks escreveu uma carta de estímulo a um garoto australiano que sofre bullying dos colegas por se chamar Corona. E lhe deu uma máquina de escrever com o mesmo nome. Hanks e sua esposa Rita Wilson contraíram a Covid-19 em março e passaram duas semanas se recuperando em um hospital de Queensland, na Austrália, antes de poderem voltar para os Estados Unidos. Corona de Vries. Deve ser assim o nome dessa praga. Dessa praga. Praga. Ele, de oito anos, enviou para Hanks uma carta perguntando sobre sua saúde, informou a imprensa local. Ouvindo o noticiário que você e sua esposa contraíram o Coronavírus, escreveu o garoto perguntando se eles estavam bem. Depois desabafou. Tom Hanks respondeu, encorajando, em uma mensagem escrita em uma das máquinas de escrever que ele costuma levar em suas viagens. Sua carta fez minha esposa e eu nos sentirmos muito bem, escreveu. E acrescentou, aqui você tem um amigo. Para confortá-lo, Hanks deu a ele uma máquina de escrever da marca Corona. Espero que você goste dessa máquina, afirmou o ator. Pergunte a uma pessoa mais velha como ela funciona e use ela para me escrever de volta, sugeriu Tom Hanks. Tá bom, eu vou começar então o show de rois. Ó, eu tô achando que essa história não aconteceu. O Vinícius, já no começo, ele falou assim, não, mas pera aí, quem que manda a carta? Já começa por aí. Segundo, como é que o filho da puta descobriu o endereço do Tom Hanks? Tipo, eu não consigo descobrir nenhum endereço de parente meu, o cara descobriu o endereço do Tom fucking Hanks. É que ele tava internado no hospital, né? Mas não tá escrito isso na matéria. É, tá tudo errado isso daí. Ninguém escreve do jeito que o menino escreveu. Se ele realmente se chama Corona e ele escreveu isso. E de alguma forma isso chegou pro Tom Hanks. Eu acho que é um daqueles casos que a família se aproveita da criança e tenta, tipo, aparecer fazendo esse tipo de coisa. Tipo, eles conseguiram falar com o Tom Hanks e em vez de eles ganharem uma grana, eles ganharam uma merda de uma máquina. Teria sido mais genial ainda se ele tivesse mandado um CD daquela banda Corona. This is the rhythm of a night. Oh, verdade. Essa matéria é, no mínimo, um pouco estranha. Não sei se vocês já ouviram falar no Pizzagate, que é um suposto escândalo global de pedofilia envolvendo artistas. E um dos artistas que estão sempre comentados aí é o Tom Hanks. E é muito estranho que nessa matéria tem papo lá, porque o menino conversou com o Tom Hanks, mandou uma cartinha, mandou um presente. Vocês podem até pesquisar sobre isso aí, o pessoal que tá ouvindo a gente também. Você vai pesquisar isso aí, o tal do Pizzagate. Só um parêntese rapidinho, num dos podcasts anteriores a gente tava falando de uma acusação de um maluco lá chamado Orlando Brown contra o Will Smith. Ah, é verdade. Que parece que tinha um negócio de pedofilia lá também. Epstein? É, Epstein. O sobrenome do cara é esse mesmo. Acho que é Jeffrey Epstein o nome do cara. Entrem assim? Mas então, basicamente é isso. Rolam umas acusações aí. E é isso aí. O Tom Hanks é um dos caras mais... É, que sempre aparece aí. Aí do nada aparece uma matéria, é, Tom Hanks com a criança dando presente, trocando cartinha e tal. É meio estranho, né? No mínimo, assim. E sobre a... Lógico, isso aqui é uma teoria, né? Se não for isso aí, no mínimo também é uma matéria meio mentirosa, né? Ninguém troca carta, ninguém conversa de carta. O menino podia ter tentado mandar uma mensagem até no Instagram do próprio Hanks, né? Tem umas coisas aí que não batem muito bem, não. Me engana que agora... E é que foi desmamado com garapa, porra. Porra, a globalização pode conversar com pessoas ao redor do mundo por internet, por telefone, por o diabo, o K4. O cara vai mandar a garapa, porra de uma carta. E o outro demente datilografou a resposta ainda, né? Porra! Ainda tem essa, né? Pelo amor de Deus. E nos comentários aqui embaixo, tem um cara falando assim, tem uma cantora... Ah, ele falou mais ou menos aquilo que eu tinha falado, só que sem saber o background real da banda Corona, né? Mas enfim. Ele falou assim, tem uma cantora aí no Rio de Janeiro com o nome de Corona. Já esteve até no Faustão em 96. Eles deveriam chamá-la de novo. Eu não faço a menor ideia qual que é o link que ele tava tentando fazer com o negócio. Daí um cara aí embaixo respondeu assim, não é porque o nome da sua velha é Dona Idê, conhecida como Dona Aids, que vamos chamar ela. E eu acho que esse cara devia urgentemente ser correspondente do nosso podcast. Senhor Reginaldo Marques. Por favor, entrar em contato aqui com o e-mail, viu? Porque o senhor é realmente... Promissor. Promissor. É, podia fazer umas participações aí, bicho. Ó, manda um e-mail aí para o podcast umaopinião arroba gmail ponto com. É isso, né, São Robson? Sim, é muito bom que a gente fala isso como se o cara fosse ouvir, né? Lá que tá ouvindo, meu! Podcast umaopinião é um oferecimento de Cusex. Antigamente eu tinha muitos problemas para defecar. Foi então que eu adquiri Cusex. O Cusex é um supositório que basta você enfiar no seu cu para sentir uma puta vontade de cagar. Cusex, 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 Cusex. Esse é o remédio. A próxima matéria... Roger Waters participará... Nesse caso, participou, né? Roger Waters participou de live do Dia do Trabalho com... Companheiro... E o Fernando... Tu podia fazer melhor a imitação porque tu é fumante. Companheiro... Companheiro Roger Waters... E o Fernando Henrique... Muito bem, né, a gente tem que saber... O Brasil tem que crescer de novo, né? O Brasil tem que crescer de novo, né? Acabamos de ouvir sons do reino animal. No dia 1º de maio, o Brasil comemora o Dia do Trabalho. E as principais centrais sindicais brasileiras, como o CUT e Força Sindical... Merda. Ah, tô lá no cu, doido. Doido. Essas bostas aqui reuniram um time de peso pra fazer uma live com o tema Saúde e Emprego em Defesa da Democracia. Um novo mundo é possível. E além de cerca de 30 artistas nacionais, Roger Waters também está escalado. Estava. Estava, né, escalado. Tá difícil, hein? Contribuiu com uma performance pré-gravada da tradicional canção americana We Shall Overcome. Nossa, que merda. Ninguém é digno de ouvir as obras dele. A participação dos artistas nacionais... Só gente boa. Com nomes como Júlio César... Chico César, perdão. Essa merda. Júlio César. Chico César, Zélia Duncan, Marcelo Genessi, Fernanda Takay, Otto, Odair José e Leci Brandão. Chico Buarque apareceu com uma mensagem aos fãs também. Fora da música, alguns políticos bastante conhecidos estarão presentes no ato. Não, merda. Fora da música, alguns políticos bastante conhecidos estiveram presentes no ato. Entre eles estão os ex-presidentes Luiz Carlos... Luiz Carlos... Luiz Carlos mesmo. Júlio César, Luiz Carlos. O ex-presidente Luiz Carlos Alborguete. Meu Deus, eu vou morrer aqui. O cara tá gorfando ali, meu. O Rob está dando um derrame na hora. Entre eles estão o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Fernanda Henrique Cardoso. Que isso, um barulho de motoca? É aí, do Gabriel. Foi aqui, passou uma motoca. Sério? Sério, uma lambreta. Quando subo na lambreta, eu viro faixa preta. Passou uma motoca que o cara ouviu, velho. Ô, bicho, era o Mário. Dá salve as almas. Pelo amor de Deus. Motoqueiro fantasma. Literalmente. Cale a boca! Como é que faz o professor Javaris, Rob? Chega! Olha só quem também apareceu na live. Os ex-ministros e candidatos nas últimas eleições. Vá pra casa do Romero Jucás, seu filho da puta. Ciro Gomes. E... De fato... Marina Silva. Também teve na live. É a vovó da família dinossauro. Os atuais governadores do Maranhão e daqui do Rio Grande do Sul. Flávio Dino e Eduardo Mil. Dino da Silva Sauron. Foi levar a vovó. Que é a Marina Silva, né? E os atuais presidentes do Senado e do Supremo... É. E do Supremo Tribunal Federal. Davi Alcolumbre e Dias Toff. E entre outros. Meu Deus. Só as merda. Vai estar bem acompanhado mesmo, viu? Vale lembrar que o envolvimento político de Waters não é de se estranhar. O músico fez uma turnê bastante polêmica pelo Brasil no último ano eleitoral. E recentemente regravou um hino revolucionário chileno. Chamando os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump de ratos. Jorge Waters, ele não tem um pingo de moralidade pra f*** ninguém. Um elitista da elite global. Milionário, caralho. Bilionário. Só pra fazer uma trivia rapidinho aqui pra quem tá ouvindo. Uma informação pra ter ideia de como o cara é rico. Ele é um dos principais compositores de um disco chamado Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Que ficou nada mais, nada menos do que mais do que 20 anos na Billboard. É, 20 anos. Você só perdeu, acho que, pro thriller? Não sei. Ou seja, é um dos discos mais vendidos na história da humanidade. Alguém em algum lugar no mundo deve estar ouvindo dele nesse momento. O cara fica chegando no país dos outros, dando pitaco, que não sei o que e tal. Entendeu? Sendo que lá na Inglaterra, por exemplo, eles estão tendo um problema muito cego com a questão da imigração. Que antes do coronavírus, o sistema de saúde que é público na Inglaterra já tava colapsando por causa dos problemas com a imigração. E isso ele não fala. Isso aí ele não critica. O filme é esquisito isso, porque assim, o Bolsonaro hoje em dia ele tá fazendo merda. Só que o Roger Waters, ele não é o tipo de cara que ele pesquisa bastante e vê a história por completo. Por exemplo, aquele negócio do pau duro lá, que estavam querendo foder a vida do cara lá. Ele ficou dizendo que era um golpe, não sei o que. E tinha um monte de gente falando pra ele que a situação no país tava uma merda e o cara não queria nem saber. Então assim, é o típico coisa de gringo, que é dizer que tem voz pra falar isso e praquilo. Mas o cara ele não sabe porra nenhuma do que realmente tá acontecendo. E ele depende de matéria lá do país dele, que fala o que bem entender do outro país. A CNN assistindo, ele falou assim, nossa, eu vou fazer uma análise política baseada nesta matéria da CNN. Ah, bicho, vai tomar no cu. Vagabundos, vocês têm que tomar no cu o larinho para aprenderem a criar a vergonha na cara. Ok? A gente tem que deixar bem claro aqui que o Pink Floyd, pelo menos no meu caso, é uma das minhas bandas favoritas. Então a gente respeita musicalmente o que o Roger Waters fez, né? Eu já fui igual, eu já fui em dois shows do cara, mesmo se ele vier aqui, tipo, semana que vem eu pretendo não ir mais. Porque vira um teatrão muito político ali, muito complicado, e você vai pra eu curtir. Tá tomando uma cerveja aí e ver, ouvir as músicas e prestar atenção no visual da banda e tal, e fica nessa frescura. Aí eu decidi que eu e o Robson vamos esperar e ver se o Nick Mason vem aí ano que vem, pra ir, porque no Roger eu não vou mais. Inclusive uma boa recomendação para os ouvintes aí, o baterista do Pink Floyd, que é o Nick Mason, ele não apitava muito na banda, mas ele se fez presente em todas as fases dela. Já faz um tempo que ele montou uma banda e ele tem tocado umas músicas do período mais antigo do Pink Floyd. E são basicamente músicas que ou eles tocaram muito pouco, ou eles nunca tocaram ao vivo. Então basicamente ele tá fazendo turnês e ele tá tocando as músicas que os fãs, vamos dizer assim, os true hardcore motherfuckers realmente querem ouvir. Agora em abril era pra ter lançado um CD e um DVD, ele foi postergado pra setembro. Mas vamos aguardar o lançamento aí e esperamos que essa putaria do coronavírus seja resolvida e que ele venha fazer shows no Brasil. Muito bem pessoal, esse foi o podcast de uma opinião de hoje, hashtag number 18, número 18. Não se esqueçam do Apoia-se, hein? Vamos entrar aí no link do Apoia-se pra dar essa ajuda, essa contribuição espontânea, essa esmola mesmo. Pra essa cambada, esse trio aqui de putos doentios que alegra vocês por esse podcast. Nós somos eternamente gratos a isso, os nossos atuais dois apoiadores. Aos dois apoiadores que é o senhor Ricardo Prado e o senhor Fabrício Malakiz, os dois já estão no nosso grupo secreto. Mande aí um e-mail para o podcast umaopinião arroba gmail ponto com. A pessoa pode mandar literalmente o que ela quiser, pode ser áudio, pode ser um texto, contar uma história engraçada, fazer um desabafo, fazer uma denúncia, perguntar alguma coisa, mandar algum link pra gente reagir. E esperar que o pessoal participe mais aí também. Não, você nem participa, Gabriel. O que você tá falando merda aí? Que que é isso, bicho? O cara tá me agredindo, meu. Não, eu te amo espiritualmente. Eu também gosto muito de você. Então, tchau pra vocês. Até semana que vem. Tchau, galerinha, mais ou menos. Um beijo na alma de você, se cuide e até semana que vem. Eu sou a luz pegando. Tchau, tchau. Beijo na bunda e até segunda. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tinha um guri chamado Jaiminho, né? Que lá de Tengamandapio... Agora eu falei, eu sou fano improviso agora. Mas daí ele era um guri, tipo, 10, 9, 10 anos, né? E ele falava palavrão pra caralho, assim. E a mãe dele odiava isso. E aí a mãe dele disse assim, para de falar palavrão, guri, não sei o quê. E ele, não, não me enche o saco, mãe, não sei o quê. Para, senão eu vou te levar na igreja. Abate a merda, mãe, não sei o quê. Daí a mãe agarrou ele por um braço e levou pra igreja. Daí chegou lá, botou ele de frente pro padre ali. E aí o padre falou assim, mas meu filho, me diga, por que você está falando tanto palavrão assim? Ah, padre, o senhor não tem que se meter na minha vida, vai a merda, senhor, também. O guri tava louco. Aí o padre disse assim, meu filho, calma, eu estou representando Deus aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa. A partir de hoje, todos os dias, a sua mãe vai anotar quantos palavrões você vai falar por dia. Durante todos os dias. Daqui a 20 dias, vocês vão voltar aqui. E a cada palavrão que tu tiver falado, tu vai dever um pila pra igreja. Tá, daí a mãe levou o guri pra casa e tal. Dali a 20 dias voltar. E aí a mãe trouxe anotado a quantidade de vezes que ele falou palavrão. E aí o padre olhou pra ele e disse assim, mas meu filho, em 20 dias você falou 99 palavrões. Daí o guri sacou a carteira, tirou uma nota de 100 pila e deu pra ele. Ele disse, tá aqui, padre. Vem, e o padre se surpreso, né, o padre ainda queria dar uma nele. Ele disse assim, bah, meu filho, eu não tenho aqui um real de troco pra te dar. Ah, vamos fazer o seguinte então, padre, vai tomar no olho do teu cu. Fechou o 100 pila. Me acabou. Essa é a punchline. Meu Deus. Além do YouTube, você também pode escutar o podcast pelo Spotify, Google Podcasts, Anchor, Breaker, Pocket Casts e Radio Public. Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Cadeia, as histórias em quadrinhos do Alborguete. Compre já pelo Mercado Livre pelo blog cadeiahq.wordpress.com ou pelo e-mail podcastumaopinião.gmail.com. E escute também a trilha sonora disponível gratuitamente para streaming ou download em aurawarriors.bandcamp.com. Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Dr. Biggs Mental Diarrhea. Disponível gratuitamente para streaming ou download em drbigs.bandcamp.com. Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Cusex. Antigamente eu tinha muitos problemas para defecar. Foi então que eu adquiri Cusex. O Cusex é um supositório que basta você enfiar no seu cu para sentir uma puta vontade de cagar. Cusex, 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 Cusex. Esse é o remédio.